. Maria Joana, Lucas Veloso e Nicolás Prates estão na final da dança. . Maria Joana, Lucas Veloso e Nicolás Prates estão na final da dança dos famosos, quadro do Domingão do Faustão, da Globo. A decisão foi anunciada na noite deste domingo, 3. . Adriane Galisteu, em quarto, e Cris Viana, em quinto, foram eliminadas. . Os três finalistas voltam a se encontrar no próximo dia 17 de dezembro, quando irão dançar ao ritmo do Paso Doble. . Quem você acha que deve ganhar a dança dos famosos? . . Neste domingo, o programa desafiou os cinco semifinalistas a dançar em o tango, estilo musical criado no subúrbio de Buenos Aires no séculos 19, com passos envolventes e que atrai adeptos de várias idades em todo o mundo. . Das cinco duplas, duas seriam eliminadas e as outras três participariam da final. . . Lucas Veloso foi o primeiro a entrar no palco, mas, antes de sua performance, o ator surpreendeu os telespectadores, e o próprio Faustão, ao pedir a bailarina Natália Melo em namoro. . Os dois se conheceram no programa, em agosto. . As pessoas me param na rua e me perguntam sobre o beijo roubado nos ensaios. . . Então, para que eu pare de roubar e tenha o direito, eu queria pedi-la em namoro. . Você aceita namorar comigo? Perguntou ele. . . Aceito, sim, respondeu ela, surpresa e emocionada. . Após o pedido de namoro, Lucas Veloso e Natália Melo mostraram sensualidade e entrosamento ao som do tango, mas não o suficiente para convencer os jurados. . Em seguida foi a vez da sempre eufórica Adriane Galisteu. . A apresentadora levantou a plateia e recebeu 3 notas 10 dos jurados. . . Você nasceu pra dançar, parecia a cena de um filme. . Foi inacreditável, se derreteu Yara Gereissati, uma das juradas. . . Terceira dupla do dia, Nicolás Prates e Mayara Araújo entraram no palco já sob pressão, devido ao bom rendimento dos outros dois concorrentes. . O ator admitiu que não sabia absolutamente nada sobre o tango. . . Eu achava que é um estilo prio da salsa, confessou. . . Maria Joana fechou a apresentação da noite com uma coreografia sensual, como o tango exige. . . Tinha uma atenção no ar o tempo todo. . . Um cheiro de paixão, sexo e sangue, disse Fafá de Belém, que também estava na bancada de jurados. . 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